Saudações apaixonados por som e acessórios automotivos tudo bem com vocês vídeo de hoje bug 600.4 bora lá e aí pessoal tudo bem mais um dia estamos aqui juntinhos novamente para que hoje eu possa mostrar esse produto pessoal perguntou que módulo que é esse eu não conhecia bug 600.4 vou mostrar eles aqui certinho para vocês agora o módulo top que eu gostei muito o módulo bem compacto muito eficiente e econômico então pessoal módulo é esse aqui módulo é top o qual a gente já tem um aqui ligado já vou mostrar para vocês só que eu quero mostrar como que ele vem né ele vem nessa embalagem entendeu já abri ele aqui para fazer um box não tem necessidade mais disso nos canal né então vamos lá o amplificador da bug pequeno olha só mais ou menos tamanho da minha mão que que acompanha diferencial já que eu vi nele de cara ele não tem como os outros amplificadores para você parafusar o fio aqui ele tem esses dois chicotes aqui ó que você faz a instalação ele já dá certo já nesses carros novos que não vai dar não vai dar interferência com o sistema aí de 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 rede módulo muito top você pode estar usando ele aqui você tem as saídas ó o legal desse amplificador você pode fazer o bridge aqui ó como a gente fez já na instalação da caixa que tá aqui vocês vão ver para você ir tocando então você pode você tem dois canais de 300 watts a 4 ohms entendeu top ou você pode fazer que nem eu fiz a ligação de um lado aqui você liga os dois falantes das portas e do um falante da porta um falante traseiro e do outro lado um falante traseiro e falante da porta que você vai fazer a a ligação através desse chicote aqui eu até gosto desse tipo de chicote para não ter aquele problema de você parafusar e espanar aqui gostei muito e no cabo que você vai usar para o sub então você vai usar só dois fios no caso você vai usar o fio de cima né que vai fazer o bridge junto com o fio de baixo do outro canal então dois fios aqui você não usa você faz isso aqui o bridge muito top então um porta fusível aqui onde tem alimentação do amplificador muito top também gostei e aqui são as entradas vejam aqui que tem as regulagens de full e low e aqui o ganho bem legal duas entradas rca do outro lado a mesma coisa amplificador top pessoal top mesmo agora vou deixar ligar ele aqui né vamos ver o som dele olha só que legal beleza já tem um ligado aqui prontinho funcionando a gente vai fazer o teste aqui pra vocês verem então aqui pessoal ele já está instalado como vocês viram coloquei tô usando aqui dois fios quatro milímetros da permac pessoal dica de ouro aqui pra vocês tá quando vocês forem fazer a instalação do carro de vocês procurem cabos da permac cabos da permac ele tem excelente qualidade é feito com material fino vai dar mais é mais potência no seu som porque é material de boa qualidade os produtos da permac sempre são ó top recomendo então vamos lá amplificador bug uma fonte da stetson 110 ampere dois alto-falantes da bravox que vai estar simulando o tampão ou os da porta a cleyson mas eu quero colocar também aqui os falantes de 6 da da sim pode colocar os dois falantes de 6 sempre obedecendo aquela maneira pessoal de um lado você coloca um 6 por 9 e um de 6 do outro lado um 6 por 9 e um de 6 e lembre sempre de vim aqui ó entendeu cabos cruzados porque quando você jogar o som o balanço para o lado ele vai tocar só o falante do lado da mesma maneira que se você tocar para o outro vai tocar só o outro e a caixa de grave sempre vai estar tocando junto beleza a mais seu ligado outro jeito eu consigo fazer é regular o grave beleza pessoal tudo bem só que você vai perder o estéreo do seu som e aí eu já não acho vantagem beleza vamos ligar lá para ver então aqui pessoal tudo ligado tudo prontinho aqui eu fiz a regulagem que você pode ver aqui ó tem full high e low que que eu fiz aqui para tocar os alto-falantes 6 por 9 eu coloquei aqui em raio porque aqui eu vou dar um corte de frequência que o falante não vai vibrar muito entendeu não vai tocar tão baixo a frequência então ele vai me dar mais qualidade e no grave na parte do grave eu coloquei ele em lou e aumentei bem o ganho aqui o tanto que eu gosto aqui entendeu na loja que as regulagens que eu falo que você pode fazer você vai lá e coloca o volume da voz no lugar que você acha que fica top a voz no volume legal e você vai enchendo com grave depois entendeu primeiro você acerta a voz aí depois você acerta grave você vai ver que a regulagem vai ficar top fora as fora os recursos que o aparelho tem que você às vezes pode dar um ganho uma determinada frequência ou abaixar determinada frequência entendeu agora vamos lá vou soltar um pouco do som aqui para a gente curtir aqui sim tem o melhor pancadão do som automotivo CREIÇÃO Tá aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do produto, produto muito top, gostei bastante da qualidade, pode ver que ele deu um som bem gostoso, dá um som bem equilibrado, não é aquele amplificador que às vezes distorce um pouquinho, com um pouquinho mais de volume que você dá. E o CD aqui tá em flat, a única regulagem que tem aqui foi onde eu acertei aqui no amplificador, tanto o grave como a voz, entenderam? Então pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, esperam que tenham gostado do amplificador, beleza? Se tiver alguma dúvida, entra lá no site da bug.com.br, top pra caramba, qualquer coisa chama o Ricardo, o Ricardo vai dar toda a atenção que vocês precisam aí também. Beleza pessoal, do mais é só isso, gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com seus amigos, às vezes eles estão querendo um amplificador top, manda esse vídeo pra ele, deixa seu like, faça seu comentário, fala de onde você está ouvindo a gente aí, pra que a gente possa mandar um salve aqui pra vocês. Beleza galera, fica com Deus, até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Um abraço! CREIÇÃO CREIÇÃO Aqui sim, tem o melhor pancadão do som automotivo CREIÇÃO CREIÇÃO Acessórios automotivos Penápolis, São Paulo